Nós nascemos da necessidade de estarmos unidos em cooperação, para vencer as dificuldades dos agricultores e nos tornarmos uma cooperativa referência em defesa de uma agricultura de vanguarda. Aqui, consolidamos os alicerces e expandimos para toda a região. Conquistamos a adesão de homens e mulheres de iguais propósitos. Uma agricultura forte e representativa. No passado, eram 135. Hoje, são mais de 14 mil associados, que continuam construindo nossa cooperativa. Hoje, são mais de 500 colaboradores diretos e 90 mil pessoas vinculadas, que se somam ao capital humano da CoagriSol. A cada ano, batemos o recorde de recebimento de grãos e de armazenamento. Em 2016, foram 7 milhões de sacas. Negociamos mais de 110 milhões de reais em insumos no ano. Nosso faturamento bruto em 2016 superou a marca de 686 milhões de reais. Contamos com um quadro de técnicos e agrônomos que oferecem o melhor da assistência ao associado. E ampliamos as nossas parcerias tanto na lavoura quanto na produção de leite com a CCGL. Na diversificação de atividades, expandimos nossos negócios com supermercados, lojas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e agropecuárias. Nosso faturamento nesses setores segue em crescimento. Geramos mais de 18 milhões de reais em impostos no ano. Por tudo isso, acumulamos prêmios de reconhecimento e retribuímos na ajuda às nossas comunidades e associados. Ao chegar aos 48 anos, nós da CoagriSol sabemos que temos mais conquistas pela frente, com a certeza de poder contar com a força da nossa gente. Obrigado por fazer parte desta construção. Supermercado Milênio O melhor preço da região Supermercado Milênio Confiança e tradição Grandes ofertas todo dia Se liga bem pra cá Supermercado Milênio Aqui é o lugar Supermercado Milênio Confiança e tradição Agropecuária Lagoa Indumentária Gaúcha Pilchas Acessórios para o chimarrão e tudo para o seu churrasco Medicamentos, sementes e rações Carrapaticidas e vermífugos com ofertas imperdíveis de tirar o chapéu Na rua Tílio Bonoto, número 10, fone 99933-0378 Pra sala, que a noite é boa Para bailar Muito boa noite, Gaúcha da Minga dos Quatro Costados É o programa Proza e Mate na TV Começando depois numa terça-feira Que infelizmente fez mais um dia seco na nossa Lagoa Vermelha Agora no entardecer A esperança que as previsões se confirmem de um pouquinho de chuva Afinal de contas, a seca, a estiagem vem assolando os nossos campos de cima da serra Mas ao cumprimentar a todos os nossos amigos, ao pessoal que nos acompanha Hoje nós estamos trazendo um especial Um especial de chula Nós íamos falando no decorrer da semana nas redes sociais Que era um dos programas que há tempo eu queria trazer pra vocês Garanto que a gurizada que aprecia e que dança esta arte Vai gostar muito do programa de hoje Por quê? Vamos falar um pouquinho da chula de antigamente Da chula atual E também de algumas visões para frente para essa arte Vamos falar sobre avaliações Sobre concursos Quando vão retornar os nossos rodeios Que todos estão esperando E para tal, eu trouxe um time de peso Afinal de contas, campeões de chula, dançadores e avaliadores Que é aquilo que a gente queria trazer pra todos que gostam E pra aqueles que dançam também a chula E eu quero agradecer do fundo do meu coração Essas duas feras que disponibilizaram o seu tempo para estar junto conosco Começo com o parceiro de rádio aqui da NOSTV, meu amigo Jackson Que vai passar o seu boa noite pra essa gurizada buena da Lagoa TV Que nos assiste Como é que tá, Jackson? Louco do especial Boa noite, Alessandro Boa noite a todos os telespectadores aí da Lagoa TV A gurizada que tá assistindo a gente Convite que a gente fez pro pessoal da chula aí Pra tá assistindo a gente É uma satisfação enorme estar participando do teu programa E falando, né, Alessandro Especificamente da modalidade que a gente defende Que a gente trabalha há vários anos aí E cultua, né? Quero cumprimentar também o Leandro Lott Que veio de mais um pouco longe, né, já Que deixou a nossa Lagoa Era da Lagoa Vermelha, agora nos abandonou aqui, né? Porque nós dançávamos pela Lagoa Isso, tá lá na São Bep No São Bep, São José do Ono Mas se deslocou pra falar um pouquinho dessa história E também falar um pouquinho da sua história Que confunde-se com a chula Como é que está, Leandro? Tudo bom? Tudo bem, Alessandro? Boa noite Boa noite a todos os ouvintes da Lagoa FM Da Lagoa TV É uma satisfação a gente estar aqui Com você que dançou com nós Dentro do grupo da Arte Nativa, né, Alessandro? Com o Jackson Que sempre foi meu parceiro De lida na chula Durante todos os tempos Todo o tempo que a gente dançou E mais esse tempo agora Que a gente está envolvido com avaliação E dando aula E enfim A gente não se desligou da modalidade Porque é a modalidade que realmente a gente gosta de trabalhar Bom, vamos começar um pouquinho conhecendo a história Desses dois tauras da chula Pra depois a gente entrar numa parte mais técnica De avaliação, enfim, de eventos Jackson, como é que começou Ou quando que começou Ou os dois juntos Essa paixão pela chula Ainda recorda como é que funcionou Essa tua trajetória na chula Começamos ainda no Rodeio do Lagoa, né, Alessandro? Eu não dançava na época A gente ia assistir o rodeio E achava bastante interessante A forma de um agorizado sapateando Se integrando E aí eu comecei no CTG Raízes Pampianas Eu estudava na escola agrícola Me formei na escola agrícola Mas na época estudava E meu primeiro foi professor A comunidade aqui vai, sabe, né Foi o Nego Pingo O Pingo Olha aí O Pingo foi meu primeiro professor de dança E de sapateio E o meu primeiro professor de chula Foi o Romalim Romalim branco Que depois nós vamos falar pra frente Sobre o sapateio nacional da dança da chula E o Romalim foi meu primeiro professor Me ensinou cinco passos de chula E a partir daí A gente continuou ensaiando Montando E aí foi Cultuando, né E trazendo mais gente Eu dei aula pra muita gente Dentro do grupo Inclusive ensinando sapateado Muita agorizada Hoje você passa Eu Foi meu professor agorizado Começaram com cinco anos Lali no grupo de área nativa Foram alunos da gente Que a gente está Uma convivência assim Muito sensacional E a chula Se tornou Através Com as portas Que o grupo de área nativa Abriu Pela tia Ana Pelo tio Pavan Tia Irene Tio Heraldo A gente começou E cada vez mais Cresceu Com relação A modalidade Se inteirou mais A modalidade E foi indo Nesta parte De dançar Ganhamos vários rodeios Na época O Leandro era mirim Aí nós ia junto Para os rodeios O tio Pavan Era chefe da polícia rodoviária Atacava os caras lá Os caras achavam Que iam multar E daí Não era para dar carona Para os gaúchos Nós com uma barraca Né A barraca Dentro da mala E nós ia para os rodeios De carona Para todo o estado E não tinha E eu ganhava na adulto Lendo na mirim E eu só dansei Chula adulto Comecei tarde No chulo Começamos só Na chula adulto Só dansei chula adulto Nem concurso mirim Nem juvenil Porque eu comecei A dançar na época Era com 15 anos E tal E não tinha Não tinha Diferentes as modalidades Olha Leandro Quando é que começou A trajetória De sucesso Na chula Os primeiros passos Os professores Aonde que surgiu Essa paixão Por a chula Na verdade É assim Alexandre Em 1984 1985 Por aí Eu entrei No grupo E já dançava E já dançava O Felipe Zonta E daí Eu queria Dançar Chula E o meu primeiro professor Foi o Felipe Zonta Eu fui o primeiro professor Eu comecei a aprender Comecei a evoluir Devagarinho Eu tinha entre 8 e 9 anos Na época Quando eu fiz 10 anos Eu participei do meu primeiro concurso Duas vezes eu dancei E não ganhei nada Nem me classifiquei Nem disse Que nem você Não se classifiquei Nada Eu só no rodeio de Caxias Você lembra dessa? Aí Eu não tive esse Daí em 1988 O primeiro rodeio de Chula Menin Que eu dancei em Caxias Eu fiquei em primeiro lugar Daí pra frente Nunca mais a gente ficou assim De fora das finais Então Ganhei 2 anos direto Como chula do Menin Depois 3 ou 4 anos Como chula do Juvenil E depois passei Para a categoria adulta Então na categoria adulta Eu tive as minhas principais premiações Eu ganhei 2 Enarte Na época Em farolpia E 1 rodeio internacional De vacaria Na adulta Juvenil Eu fiquei uma vez Em segundo Em vacaria E menininho Fiquei uma vez Em terceiro E outra vez Em segundo Então eu sempre Sempre tive bons resultados Mas como o Jackson disse Porque comecei cedo Então ele começou É um ponto diferencial Começar quanto mais cedo Ajuda mais Com certeza Alessandro Porque você Você começa pequenininho Você vai aprendendo aquilo E você vai evoluindo Junto com a modalidade E o teu professor Se ele não consegue Mais te acompanhar Ele vai passar pra você Vai passar você Pra outro professor Que consiga te acompanhar Então no meu caso Hoje Alessandro Eu tenho uma escolinha de chula Lá em São José do Ouro Que eu tenho 10, 12 alunos Tenho uns 4 ou 5 alunos meus Que eu não tenho mais subsídio Pra dar aula pra eles Existe essa parceria Entre os professores De opa Chegou meu limite Vamos trocar Existe isso? Com certeza Na chula São parceiros São parceiros Na chula existe Alessandro Pelo seguinte Porque a chula É uma modalidade Que ela está Norteada pela amizade Aonde a gente vai Nos concursos Todo mundo É amigo de todo mundo Todo mundo conhece a gente Nós conhecemos Todos aqueles que participam E aqui em Lagoa Vermelha Você vê Tem uma leva de chulhadores Aqui tem 10, 12 chulhadores Em Lagoa Vermelha No Arte Nativa No Alexandre Pato Em outros grupos Que estão se formando Em Sananduva O Bruno sai daqui De Lagoa Vai em Sananduva Da aula ali Tem 10, 12 alunos de chula E Miraiaras Ele tem alunos de chula Eu na época Tinha alunos de chula Em São Jorge Guabiju Em Nova Prata André da Rocha Então todos esses lugares A gente se deslocou A gente deu aula de chula E plantou uma sementinha Que principalmente Hoje a gente vê Que é a semente da amizade Por isso que todo mundo Chega no limite E diz Bom, agora não Não tenho mais subsídio Para ensinar Para esse guri Então eu vou passar para ele Passar para outro Que consiga Daí passa para o Bruno Passa para o Eric E nesse sentido Da tua pergunta também Além de ser uma relação Que todo mundo se dá bem A gurizada se dá bem O que que acontece? Ela tem fases E as fases assim Por exemplo O Leandro está com as escolinhas Agora lá Da gurizada Que ele ensina Até um certo ponto Porque a gurizada Avaliação Aí depois que eles passaram Por essa outra fase Que os alunos dele Passaram por exemplo Para o Bruno Que é uma outra fase Para o Bruno Para a gurizada Que dá aula Para o Eric Falando dos gurizes De lagoas de lagoas de lagoas de lagoa vermelha Eu não tenho como executar as figuras que estão fazendo hoje A gente não tem como Você vai fazer o que? Você vai corrigir as figuras que não estão de acordo Que tem uma ideia De passo de chula Eu tenho uma visão de passo de chula Um passo de chula Alessandro É como se fosse uma música Que tem que ter um andamento Certo? Então Por exemplo Uma analogia que eu faço Você está dançando um chamamê Você vai estar dançando um chamamê Não é uma valsa E assim por diante A gurizada mistura muito Coloca muita coisa Às vezes nos passos E por isso que entra A parte da correção Do cara tentar Vamos limpar esse teu passo Vamos melhorar isso Aquilo Aquilo E é assim que funciona Então tem todas as fases Todas as etapas Isso vai dar muito pano pra manga Ainda eu já estou vendo aqui Enquanto vocês pensam Enxulhadores Da época Que vocês gostavam de assistir Ou que se espelhavam Ou que admiravam Quero mandar uns abraços Do pessoal que está assistindo Bruno Esquinato Está aqui No aguardo das lendas Está nos assistindo Diego Souza Luiz Carlos de Oliveira Diego O Diego de novo aqui Carla Marcelo também Costa Moraes Gilberto Rosa Fabiana Andrade Também O Benhur Toledo O Benhur velho Lara Caxias Isto Marcelo Bravo Tiago Cordeiro Também mandando um abraço Grande Tiago Vamos ver quem mais Dona Ana Catarina Além de falar A Tia Ana Essa vela sempre Marta Pissim Também Deixa eu ver quem mais O Pedro Ramos Também O Ozeias Rogério Luvizon E também O David Klein O pessoal que está Nos assistindo Aqui Pelo canal Da Lagoa TV Bom Chegava eu Num rodeio De Ariquemes Rondônia E esses já fazem Acho que uns 4, 5 anos Atrás E o patrão De lá Me pediu Desalessando Tu já viu A chula lá Eu digo Não, dancei Até uns passos Ah, mas então Tu vai me salvar Diz Nós vamos fazer Pra começar Umas modalidades De chula E de repente Tu não Tem uma medalha Um troféu Não me lembro Não dançava Uns passos Eu digo Barbaridade Me apertou Mas vamos Dançamos E Porto Porto Velho Capital Chegou um CTG Lá A querência Agora não me recordo O restante O pessoal que está nos assistindo Pode me ajudar E tinha uns chuleadores Eu digo Não, se precisar Daí eu ajudo Quando eu vi Aqueles guri Começarem a dançar Eu já fui saindo De perto do palco O nível que chega Através da internet Eu conversei com eles E eles aprenderam Tudo Pela internet Também dá pra ser usado A internet Nas aulas Os dois professores Podem me responder Alessandro Com certeza Hoje A internet Globalizou a chula Então a chula Está hoje Globalizada Em função da internet Na nossa época O que que acontecia Era aquelas fitas VHS Aquelas filmadoras Quando tinha Na minha época Quando eu estava parando Que foi em 95 96 Por ali Os dois últimos anos Que eu parei Já se filmava E tal Mas tanto é que Hoje eu não consigo mais Assistir essas filmagens Porque não foi passado Pra Pra pendrive Nem pra Pra computador Então eu não consigo mais Ver isso aí hoje Não tenho mais acesso A isso aí Alguns Fotógrafos E filmadores antigos Ainda tem alguma coisa guardada Mas hoje O que que acontece Todo mundo com o celular Filma A qualidade é boa E Chega na casa De todo mundo Tanto é que hoje Está tendo Dois concursos Teve um agora Encerrou E está tendo outro Atualmente Chulanete É concurso pela internet O cara grava o vídeo Manda pra lá E o número De curtidas O número De compartilhamentos Faz com que você Chegue numa final Que daí uma comissão Avaliatura Vai te avaliar Criteriosamente Pelos critérios De avaliação Então globalizou Globalizou de uma forma Que dificultou Muito mais O nosso trabalho De avaliação Olha aí Porque hoje em dia Todo mundo sabe Fazer o passo Do lenço Todo mundo sabe Fazer o passo Do giro Todo mundo sabe Fazer o passo Aquele que pula a perna Então globalizou De uma forma Que exige Muito mais Criatividade Do chulhador Ele tem que inventar Figuras diferentes Que as pessoas Não estejam mais fazendo E essa Essa é a grande Incógnita da chula É até onde vai Porque ao contrário Do pezinho O maçanico O chote carreirinha Que tem a coreografia Escrita no manual A chula não tem Você cria o que você quiser Desde que Você não Vá ferir os fundamentos Do tradicionalismo Você não pode chegar lá E dar um salto mortal Ou fazer uma parada de mão Ou querer dançar a chula Com as mãos Não Não é assim que se dança A chula se dança com os pés Não é circo É chula É tradicionalismo Então isso A gente está procurando Alessandro Fazer com que as pessoas Entendam Com que os chulhadores Enxerguem E coloquem isso em prática Mas tu sabe Que criatividade é criatividade Tudo pode acontecer Então às vezes Como tu diz Tu chega no lugar E tu acaba sendo surpreendido Tu acaba vendo Coisas que tu nunca Ia imaginar Você é da época Então Alessandro Estou fazendo um parênteses Que é da mesma que a gente Cada um Por que cada um Cada um tinha seu estilo Cada um tinha sua identidade O cara entrava no palco Já sabia Aquele lá da serra Aquele do litoral Aquele lá da fronteira Da gurizada do alegrete Que sapateava um pouco diferente E globalizou É a internet É tudo Está tudo globalizado Alessandro Dei tempo pra vocês pensar Agora vocês não me escapam Dessa pergunta então Existiu algum chulhador Pra vocês Que vocês gostavam De ver dançando Ou que se espelharam Existiu essa referência Ou Por ser Já aquele Começo da chula Na Na participação de vocês Vocês só foram pegando o rumo Existiu essas pessoas Ou não tinham Os pontos de referência Com certeza Com certeza Teve os pontos de referência Quando eu comecei Pra mim O Felipe Zonta Era o ponto de referência E o meu sonho Era Poder ganhar uma vacaria Né Então Em função do que Do que o Felipe Zonta Fez na época Que foi campeão de chula Em vacaria Em 1986 Né Então Em 1996 Exatamente Dez anos depois Eu fui campeão de chula Adulta em vacaria Né E no mesmo ano Eu ganhei o Enarte E parei de dançar Então foi em 1996 Isso O que aconteceu Daí pra frente Alessandro A chula Teve uma evolução Uma evolução Que vem Do sapateado americano Da gestualidade Na época que eu dançava Nós fazíamos gestos Nós fazíamos Tínhamos uma expressão Facial e corporal Tínhamos Mas isso não era tão aflorado Quanto ficou depois Então pra nós Da chula Em 1998 99 2000 Apareceu um cara Que revolucionou a chula Tá Coincidentemente Esse cara É de Lagoa Vermelha Mas ele dançava Por passo fundo É filho do Zelmo Do Zelmo Vieira Aquele que é contador Aqui em Lagoa É o Luiz Otávio Vieira Esse cara Revolucionou a chula Esse cara Mudou Totalmente Os princípios De chula Que se tinha Porque ele trouxe Muita coisa nova Muita novidade Tudo aquilo Que a pessoa Imaginava Ou nem imaginava Em fazer Ele chegou E começou a fazer na chula Aquilo Foi uma Quebra de paradigma A partir dali A chula mudou Dá pra determinar Que foi um divisor de águas Foi um divisor de águas Com certeza Foi um divisor de águas Então ele foi Três vezes campeão do Enarte Ele ganhou vacaria Ele foi Um dos maiores Chulhadores da história Que a gente pode Colocar aqui pra ti Mas realmente Esse cara Quando ele começou A dançar A chula mudou Mudou em função Do que ele fez Do que ele começou a fazer Que tal Você lembra de algum já? Lembro, lembro Lembro sim Porque a gente começou Começou a dançar A chula e tal E eu E eu Foi realmente Foi o Romalim E o Felipe O Romalim E o Felipe E depois Teve uma outra fase Que Hoje a gente Tem uma relação Muito boa Inclusive É o pessoal Que tá divulgando E que tá fazendo O primeiro O chulanete Que foi O polaco Que é O que De Guarapava E o vacari Pra mim Foram dois caras Assim Que também dançaram E o Jorginho O Jorginho Que também Na época da vacaria Que chegava E assim As pessoas paravam Pra ver Esses três gaúchos dançar Era estilo Um pouco diferente Mas uma chula Coisa mais linda De você ver E diferenciado Tinha corporal Tinha um corporal Tinha um corporal O cara tinha sapateio O cara tinha Tinha tudo Na chula dos caras E olha Que isso é 1800 Ela vai me esquecer Pra gente ter uma ideia Só pra ficar bem claro O senhor Luiz Felipe Pesão do senhor Não tá esquecido Não Nós estamos preparando Um Daqueles chuleadores Da antiga De Lagoa Vermelha Aqui também Eu relembrei Antes aqui Do Sérgio Sérgio Domingos O Iorton Esses três foram Os meus primeiros Professores de chula E nós logo logo Vamos estar convidando Pra resgatar um pouquinho Dessa chula antiga De Lagoa Vermelha Bom Wagner Vargas São Gabriel Nos assistindo Marcelo da Rosa Tá mandando também Um abraço José Augusto Zeca Vamos ver quem mais O Marlon Também tá aqui Gustavo Andrade Deixa eu ver quem mais Aqui a gente vai mandar um abraço Guilherme Pra ganholo Guilherme Um abraço pra ti Cabanha Sucará Que da nossa Lagoa Vermelha Rogério Caetano Do Alzan Também foi um dos chuleadores Dá pra nós trazer O Nego Bordoga Pra cá também Leonardo Melo Ana Paula Castro Luiz Rosa Charisse Bresolim E também O Marcelo Eduardo Melo A Tia Ana Tá mandando aqui O Leandro É referência De muitos chuleadores Isso eu concordo Também Foi uma Das grandes Motivação Da piazada Eu sempre falo isso Aqui nos programas Da piazada Estourar O interesse Pela chula Foi a tua conquista No estado A primeira Eu sempre relatei Isso aqui também Então a Tia Ana Sempre com palavras Sábias Bom Pessoal A gente poderia falar Só sobre O que já se passou Na chula Mas eu garanto Tem muita gente Querendo saber Essa parte De avaliação Eu me recordo De um rodeio De Caxias E tinha um O nome também A pedir demais Porque eu não vou Me lembrar mesmo Só que ele era Era mais puxado Pra alemão O italiano Era um loiro Magrão Que dançava muito Todo mundo parava Pra olhar ele E eu não sei Se naquele intuito De inventar Uma coisa nova Eu até comentei Com o Jackson Ele imitou Um passo de malambo Na entrada E a entrada Valia muito E ali eles tiraram Se eu não me engano Dois pontos Na avaliação Ele ficou fora Das finais Me chamou Muita atenção E o que se nota Hoje É Um monte Um monte De Novas formas De se apresentar Não sei se imitando Malambo Enfim Eu não vou entrar No mérito Que aqui estão Os especialistas Pra isso Um panorama Da chula Do que era E do que ela Tá hoje Em questões técnicas Alessandra Sim E aqui Eu quero fazer Eu quero Fazer um apanhado Geral De outras coisas Situações Que aconteceram Antigamente A chula Você Era Ela era Diferente Totalmente Diferente E os critérios De avaliar O que se avaliava E como se avaliava Por exemplo Nada contra Você chegar num evento Num rodeio E ser avaliado Pelo presidente da câmara Pela primeira dama Da cidade Que tal E nós várias vezes Fomos avaliados Assim E o que que tinha Eles era só O que eles achavam Mais bonito E posteriormente Seguiu uma outra fase Que avaliava Algumas coisas A execução Só que era Próxima lança E parava por aí Não tinha um critério A gente nunca sabia O que que Como é que eu ia ganhar Nota do passo Aonde que eu ia perder Nota no passo E agora Vai Uma referência Muito grande E eu tenho Uma gratidão Muito grande Por eles Que é Pelo seu Nelson Bravo Saudoso Nelson Bravo E o Marcelo Bravo Marcelo Bravo Hoje com a musa Dos tablados Aí Fazendo um baita De um trabalho Ele O Jean Kirchhoff Fizeram uma música Da musa Dos tablados Lá que ele tá A letra não é dele O Jean só interpreta Colaborando com a voz Dele que ganhou Muitos festivais Né Então assim Marcelo Bravo E aí seu Nelson Bravo Que era o vice de eventos Na época Que a gente começou A trazer Em vez de Não que um médico Hoje nós temos médico Avaliando Mas não médico Envolvido com a modalidade Uma pessoa que é envolvida Com a modalidade Um cara que foi Estulhador Um cara que conheça Ou tenha sido um instrutor Né Então A partir do Nelson Bravo Vice de eventos Do MTG Em 1997 Ele começou o trabalho E em 1998 Eu tive o privilégio De ser convidado Por eles Pra fazer parte Da comissão avaliadora E eu já tinha avaliado Até o Rodeio da Vacaria Rodeio Internacional De Osório De Tramandaí A gente já tinha passado Por todos esses rodeios E em 98 A gente foi fazer parte Da comissão avaliadora Do MTG E consequentemente Também do Enarte E aí A partir daí Começou-se a criar critérios E levar pro conhecimento Dos julhadores A forma E como eles estavam sendo avaliados Que a maioria não sabia Tornar transparente A forma de avaliação E também Mediar algumas coisas Pra que não fique Não pode ser uma coisa O que que era Principalmente na perda De pontos Ficava muito subjetivo O que que podia O que que não podia O que que não podia O percentual De perca De pontos Em cada Em cada passo Em cada erro De execução Então Obrigado ao Nelson Brau Obrigado A eles terem abertos E todos os julhadores Devem isso Devem isso Hoje por exemplo Alessandro O pessoal chega lá E se não tem a chapa Que eles querem Cara Nós tinha que cortar A taquara E cortar a taquara Ali no mato Pra fazer de lança E dançavam Onde tinha As vezes era no piso As vezes era no tablado Não era nem tablado Era no salão Onde se dançava Que era liso E todo mundo Tinha que dançar Do jeito que tava Hoje tem uma arena montada Em muitos lugares Muitos eventos Quando os eventos São maiores ainda O tablado A preocupação Com o tablado Preocupação Com uma série De fatores São evoluções E se deu muito Em função de todas Essas mudanças Que aconteceram Que partiram Dessas pessoas Tem que ter gratidão Com o que foi feito E assim por diante Certo? Então é uma evolução Nesses critérios E hoje é assim Já fizemos um livro De Schula Que a gente participou Foi escrito Revisado por nós Pela equipe Que a gente estava Na época Então desde 98 Nós estamos fazendo parte Dessas equipes De avaliação Um ano fica fora E graças a Deus Nos últimos dois anos Inclusive Todo mundo junto Todo mundo reunido E vale salientar Mudou o coordenador De Schula Por exemplo Depois eu fiquei Alguns anos De coordenador Depois foi o Fábio O Leandro Aí Lúcio Mauro Depois voltou Lúcio Mauro Daí voltou O Fábio Daí veio o Leandro De novo Aí agora Agora o Calunga Que assumiu Esse ano De coordenador De Schula E fez o primeiro evento Pela internet Schula Web Schula Web Que foi promovido Pela MTG Inclusive Que um Schulador De Lagoa Vermelha Ficou em terceiro lugar Que foi o Marcos Basqueira Pelo grupo Da Arte Nativa Lagoa Vermelha Então É uma evolução São todas Uma série de fatores Que foram acontecendo E essa gurizada Que hoje está fazendo Que fez O Schula Net E agora O Schula Web O Schula Web E o Schula Net Agora Que é a gurizada Do Triupacito Que é a gurizada Da Academia Brasileira De Schula Tem que parabenizar Evidenciar Que são evoluções E todo mundo Se adaptando Ao que A realidade Que está acontecendo Do que está acontecendo No momento A função disso De você não poder Sair de casa Então como é Que o Schulador Vai fazer Para ir em um evento Se não tem mais rodeio Ele tem que gravar Um vídeo em casa E mandar Então é o correto Isso É o correto Avaliar Pela internet Não é Porque o sentimento Que você está tendo Ao vivo De ver o Schulador Ali dançando Você assistindo Vendo de perto Escutando É uma coisa Porém hoje Com tudo isso Que está acontecendo Não tem como A gente sair de casa Não tem como Você levar um Schulador Para dentro do CTG E ensaiar Por quê? Porque tem o desgaste físico Tem as outras pessoas Que vai Tem o Gaiteiro Tem muita gente envolvida Então falando um pouquinho Para ti Alessandro Desses dois festivais Que está tendo Então o primeiro Foi promovido Pelo MTG Com apoio Do Giovanni Grisotti Da RBS TV Foi bem publicado Isso na mídia Parabéns ao Calunga Pela coordenação Desse evento Foi só para Schuladores Até 13 anos de idade Então aqui de Lagoa Eu não me recordo Se teve outro Além do Marlos Acho que não Só o Marlos Que concorreu É Acho que foi só o Marlos Então o Marlos Gravou o vídeo dele Lá foi para a final Porque ficou Com os cinco Com o maior número De compartilhamentos E ia para a final Daí ele foi para a final E daí na final Os avaliadores do MTG Avaliaram tecnicamente E ele ficou Como o Jackson disse Em terceiro lugar Sim Então foi só para a categoria Mirim Até 13 anos Agora este evento Que está sendo promovido Pela Academia Brasileira De Chula E pelo Triopacito Que é o Chula Web Esse não Tem a categoria Garnizé Galo E Galo Velho Né É dos Galo Velho Exatamente Então o Garnizé É até os Os 13 anos Né A categoria Galo Vai dos 13 Até os 30 E o Galo Velho Acima de 30 Até quando der a fervura Exatamente Eu estou participando Da categoria Galo Velho Mandei meu vídeo Para lá Meu vídeo já tem lá Várias curtidas Né Gostaria de pedir Para o pessoal Que curtissem Nas duas páginas Tanto no Triopacito Quanto na Academia Brasileira De Chula Porque soma As curtidas Das duas páginas Né Compartilhamento Não vale nada É só curtida Que só pode curtir Uma vez Né Então o que vai acontecer Agora com este evento Os 5 Mais curtidos Vão para a final Em cada categoria E daí São avaliados Por estas pessoas Que fazem parte Da Academia Brasileira De Chula E do Triopacito Que são Chulhadores renomados O Gia Diniz O próprio Polaco Que o Jackson já falou O Leonardo Brizola Que é um grande campeão Já foi 3 vezes campeão O Danarte O filho do Polaco O Lucas Lindberger E o Alex O Alex Lopes dos Santos Que é É o pai Do Brizola Pai que a gente diz Pai emprestado Ele sabe Do que a gente está falando Aqui né Mas enfim São essas pessoas Que vão Que vão avaliar E daí Dá a premiação Né Mas Qual que é a finalidade Disso Alessandro O que que o pessoal Quer com o Chula Net E com o Chula Web O pessoal quer realmente Publicar A modalidade Publicar A Chula Fazer com que a Chula Apareça A nível de Brasil Que não fique só Sediada Aqui em Lagoa Vermelha Região Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Mas que ela vá Para outros lugares Que a nossa cultura Se expanda ainda mais A cultura nossa A cultura da Chula Que é uma Das modalidades Né Do que nós temos De várias Culturas Que nós temos É A Chula Já tem Grande atratividade Eu nesse último Rodeio da Vacaria O intervalo Que deu Deu bem certinho Na final da duta E nós passamos Perto Da arena montada Para a Chula Não deu para assistir Muita gente Lotado Lotado Não deu para chegar perto E se a gente Tiver mais visibilidade Claro que vai aumentar Ainda mais A divulgação Da nossa arte Tecnicamente Falando Quando sentam E tem aquela planilha Na frente Que é o temor De muitos Chulhadores O que tem Para avaliar Num passo Aí vão Pontos ganhos Então a planilha Começa de 10 Ou tu começa do 0 Não Começa do 0 Então a planilha Ela é dividida Em 3 partes Lá em cima Pontos ganhos O que faz um Chulhador ganhar Nota no passo Olha aí pessoal Anote aí Quem está Chulhando Criatividade Difícil execução Execução do passo Próximo a lança Postura cênica Interpretação Autenticidade Então ali você vai Dar a nota Para o chulhador Aí o passo Alessandro O passo Vai ganhar uma nota É uma coisa O passo dele Ele fez O que ele errou Não errou É outra situação Primeiro Você vai dar a nota Para o passo Que ele executou Porque não pode ter 2 pesos 2 medidas Começa por aí Então assim Você vai dar a nota Baseado nesses critérios Os pontos ganhos Que é os pontos ganhos É a nota do passo Ele tem tanto no passo Esse passo vale tanto Em função das figuras E das variantes Que ele fez Na execução do passo Você está avaliando Aqui comigo De repente você deu 8 O Jackson deu 8,5 E eu dei 9 Para aquele passo apresentado Pontos ganhos Beleza Aí Perda total de pontos O que que faz o chulhador Zerar o passo Olha aí O que que faz ele zerar o passo Ele deslocar A lança Do lugar Mais do que está Marcado no chão Isso foi uma coisa Que nós criamos Não tinha Por que marcar no chão Para não ficar Subjetivo Para saber Zerou ou não zerou Tem as marcas lá Chegou na marca Zerou Para ficar claro Para o chulhador E para os avaliadores também E para o público E para o público também Exatamente Porque assim ó Antes não tinha nada disso Alessandro São coisas que foram evoluindo Por que? Porque tudo que fica subjetivo Aí pode-se ter Um segundo pré-julgamento E quanto mais claro Se torna A avaliação Cara Ninguém tem compromisso Com ninguém Principalmente quem trabalhando Nunca aconteceu Nunca aconteceu De você ir num rodeio Ter um palco O palco não era tão largo O cara deu um chute Na lança-lança Caiu lá fora do palco Olha aí Com nós Já aconteceu Já aconteceu E daí Na época Tu não podia dar zero Para o passo E daí Como é que vai fazer? O cara não conseguiu Nem terminar o passo Ele teve que parar E não podia dar zero Dependendo se é muito difícil O negócio era pregar o pé Nessa lança E não só sem Sem a lança Era uma solução Na altura De repente Era uma solução Então nós colocamos isso Partiu Das marcas Que está no chão Chegou nas marcas Zero passo Não concluiu o passo Ou seja O cara Começou a fazer o passo Parou na metade Ou esqueceu Deu branco Ele desistiu Desistiu Não concluiu o passo Zero também Zero também Lá em cima Zero lá em cima E depois Outras coisas Que são mais técnicas Que é você ultrapassar Os 16 compassos Na execução do passo Que você não pode passar Isso aí É o limite Que você tem É 4 voltas na gaita Que dá 16 compassos E executar passos Com característica De malambo Que você citou ali Que é o pé quebrado É o pé quebrado mesmo Salto mortal Estrelinha Esse tipo de coisa Faz o cara Perder A totalidade Dos pontos no passo Ou seja Zerar o passo dele Usar coisas Que não está Com a indumentária dele Cadeira Pegou uma lança Pegou uma cadeira Pegou um Ele não entrou com a indumentária dele Quando foi se apresentar E ele foi lá na plateia E pegou uma coisa Pegou uma coisa Pegou uma bengala Pegou uma bengala Pegou um troço ali Zera aquele passo dele Porque ele está usando Uma outra Tem todo esse cuidado Todo esse cuidado Tem que estar prestando atenção A todas essas situações Tudo isso Isso tem Essa é uma parte A entrada Aquele sapateio Entra também na avaliação Ou só quando chega na lança Que começa Não Ele faz parte do contexto Aquela preparação Faz parte do contexto E inclusive Daí tem na outra parte Da planilha Que é os pontos perdidos Erro na preparação Que daí você tem Outras que Aí é Tocar na lança Deslocando mais do que Não chegando na Que aí é até um percentual de pontos Imperfeição Aí você tem ritmo Você tem variante Você tem erro musical E você tem também Erro na preparação Erro na preparação Que é a preparação Em função da demora E até Você comentava Entre o pessoal batendo A mão na barriga Aquela coisa toda Até começar a dança ali A gente também Para que o concurso Pensando no Enarte Por exemplo E concurso grande Que o tempo É muito churrador Para se avaliar Você vai muito tempo Para avaliar Então limitar O número de compassos Na preparação Para não perder tempo E corre no erro Na preparação E o contexto Da nota do passo Que entra a questão Da preparação Se o cara faz alguma coisa Que não condiz Pessoal Não vai dar para a gente Mandar um abraço Para todo mundo Tem muita gente Só vou registrar Então aqui Um grande amigo E parceiro Lá do porteira Do Rio Grande O patrão Elvio Gualini Rossi Que está nos assistindo Grande Elvio Grande abraço Aí patrão Porteira Bom Porteira Chegava Num rodeio Da Criuva E Comecei Porque eu não deixo De assistir um pouco Eu gosto da chula Tenho admiração E ao chegar No palco da chula Me deparei Com um verdadeiro Show Musical De indumentária Uma chula Totalmente diferente Aqui já vou mandar Um abraço Para o Luiz Felipe Zonta Que se tu não virasse O pé para baixo Para sapatear Ele xingava a gente Mão que não era fechada Nas costas Nossa senhora E tinha que estar reto Lá não Até o floreio Com o nosso grande gaiteiro Eric E junto com o pandeiro Foi buida aquela festa Muito lindo Estávamos avaliando Foi da Criuva Lembra A pergunta que Chega através desse show De tudo aquilo que se viu Muda alguma coisa Dificulta Não sei se o termo certo Seria Foge a atenção De quem avalia Tudo esse rodeio Que tem na volta Ou Consegue se concentrar Naquilo que tem que ser avaliado Por falar Na casa batida A barriga Nós estávamos falando Antes aqui Tem muito julgador De barriga roxa De tanto tapa Que não Para começar um passo Mas Alessandra Assim É tranquilo Porque Está concentrado Porque A gente está concentrado Na avaliação E tem mais detalhe importante Muitos julgadores Têm a percepção Eles sabem Eles já estão Tanto que Se você observar Quando o julgador Na preparação Faz parte do contexto Engrandece Motiva E as pessoas Que estão assistindo O público Porque deixa de ser Aquela coisa Porque a chula É a mesma música Então o tempo todo A mesma música O pessoal daí Fica na volta O que acontece Aquilo chama Mexe com o brilho Das pessoas Da vida Para a chula E quando O julgador Vai iniciar o passo Na lança Que é o passo dele O musical Baixa Para escutar O som da rota Para escutar Da rota E tanto A equipe de som Já está em sintonia Com a comissão avaliadora Que quando está Um pouquinho mais alto O cara só olha Para o cara da mesa Do som E faz assim O cara da mesa Do som já Dá uma recuada No musical Para que O avaliador O avaliador Consiga Escutar Com clareza O que o sapateador Está transmitindo Qual é a mensagem Que ele quer passar Para o avaliador Na execução do seu passo Além disso Que o Jackson falou Alessandro Uma coisa Que na tua época Não tinha Que você pode observar Que tem agora O chulhador Chega No primeiro passo E se apresenta O que ele se apresenta? Muitos fazem um verso Muitos fazem alguma coisa Que enaltece O seu estilo De chula O Bruno Esquenato Por exemplo Chegou num No Enarte Lá E ele estava Com uma indumentária Biriva Biriva Então ele fez Aquela parte Da chula Biriva De antigamente Você dançava Com um porrete Não era uma lança Era um porrete Então ele fez aquilo Para quê? Para chamar o público Para mostrar O tipo de chula Que ele ia fazer Então hoje Hoje é normal Eu sou o Leandro López Venho da Lagoa Vermelha Represento O grupo de arte nativa Lagoa Vermelha E estou aqui Representando a oitava Região tradicionalista Você chega lá Se apresenta E começa a dançar Quem não quer se apresentar Não quer dizer isso Não tem problema Não precisa Mas se você quiser Fazer um verso Se você quiser Fazer alguma coisa Que represente O teu estilo A tua região É permitido Permitido Mas como o Jackson disse Você não pode fazer Uma entrada lá De cinco minutos Então a gente diz É vedado os exageros Exatamente Uma breve saudação É questão de consenso Claro Tem que ter Consenso Uma breve saudação Até trinta segundos Para o cara se apresentar E demonstrar O que ele quer fazer A partir dali No segundo No terceiro No quarto No quinto passo Não Aí é a chula normal Nosso tempo é curto Mas o intuito nosso É ajudar os suliadores O público que gosta de assistir Não entendia muito Nós teríamos mais Uma hora aqui De programa Mas eu ainda quero Aproveitar algumas coisas Depois, claro Vou deixar aberto O microfone E também as lentes Para essas duas feras Esmiuçar o que eles acham Importante Mas outra coisa Que me chamou a atenção Pinhal da Serra Eu não me lembro Se era concurso Ou apresentação Mas creio que era concurso Numa festa que teve lá Onde um dos professores Daí se for peculiar De falar o nome Eu me lembro o sobrenome Podemos falar Se não deixamos assim Para exagerar Ou para não exagerar A questão que o Leandro já falou Ao chegar na VAR E colocar um pé em cada lado Deu um salto para trás Um mortal para trás E virou e saiu sapateando Essas questões mais malabarísticas Se dá para dizer assim Que a gente nota muito Que estão sendo implementados Nos passos É Favorecedor Desfavorecedor É aceitável É bom que esteja No meio Ou não Tu já deu uma pincelada Mas vamos ver Já Vou deixar o Jackson falar Na verdade é assim Alessandro Tudo que foge muito Do folclore Hoje por exemplo O cara deu um mortal Tal Hoje A gente Antigamente Se o cara fizesse Nós não poderíamos fazer nada Nós teríamos que se aceitar E valorizar pela figura De difícil execução Que ele fez Nós passamos isso No rodeio internacional De passo fundo A primeira vez Que o Lázaro fez Um mortal E caiu de joelho Ganhou o rodeio E nós não tínhamos Regulamento Base Para nós ver Que podia e não podia Por isso que a partir Então a gente começou Tabular E hoje tem Você não pode fazer Figuras que não condizam Com o sapateado gaúcho Com o sapateado trazido Não pode ser exagero Não pode parar de demão Não pode Mas hoje está regulamentado Hoje está escrito No regulamento Do MTG Que isso não pode fazer Rapidamente Algumas coisas que não pode Vamos dizer assim Salto mortal Salto mortal Parada de demão Vira a estrelinha Estrelinha Cambalhota e estrelinha No rodeio da vacarina Olha que deu O rodão arrolado Os caras Você vê Viram bastante O cara rolou Em cima da lança Não pode Então São coisas que não Diferente Alessandro Do lenço Você tirar o lenço A minha habilidade É para passar o lenço Uma vez Mas a habilidade Do Bruno Dos guris Que estão lançando Do próprio Cylon Já consegue passar duas Então por que Tu não vai deixar O cara passar duas Se quando eu passava Uma ele consegue Passar duas Então aí É a habilidade De cada um Uma, duas Já para a gente Ressaltar assim No meu tempo Quando um dava uma volta Em cima da vara Era um mestre Surgiu um tal De Leandro Começou a dar uma volta E meia E quando Agora duas Duas voltas e pouco Isso dois giros Aí Tranquilo Os gurisados estão dando Estão dando dois giros E caindo de joelho Já Direto Então pode Pode Mas por que Isso tem um embasamento Né Alessandro Que todo mundo fazia Agora você imagina O cara chegar lá E começar a virar Assalto mortal O cara começar a dar A parada de mão Daí Sai fora Da tradição Trazida pelos tropeiros De antigamente Aí já vai pra ginástica Já vai pra ginástica olímpica Já vai pra outras Outras atividades Outras esportes Ou de repente Que nem uns amigos meus Lá em São José do Ouro Que eles chegavam na lança E daí eles ficavam De quatro Em cima da lança E ficavam dançando Com os cotovelos Entendeu? Então brincadeira Né? Mas e daí? Isso E se acontecer isso O que você vai fazer? Né? Você vai ter que avaliar E é esse tipo de coisa Que a gente passa O Leão Agora de um amigo nosso Que eu vou agora fazer Eu garanto que ele está assistindo também Deu PT aqui no meu Perda total Aqui no meu telefone Que estava virando uma coisa Mas que nada Que nada Aí assim Quer Vamos chamar o Jorginho Jorginho O 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 Jorginho As que barbaridade Mandar um abraço Para o nosso Diretor Campeiro Do Estado do Rio Grande do Sul Adriano Pacheco Que está nos assistindo também Grande abraço aí para ti Bom pessoal Eu quero antes De liberar para você Já deixar um convite Para retornar E não vai dar para nós Falar tudo Que a gente queria Ou se dizer Que assunto Baguala e meio A tal da chula E de repente Já trazemos junto Aquela gurizada Das antigas Se Deus quiser Logo libera Esse coronavírus Daí a gente pode Trazer mais pessoas Para nos auxiliar Aqui no programa O que que vocês Podem ainda destacar Ou passar Para esses amigos Que são chuleadores Vocês mesmo falaram Que já formam uma amizade Que vocês acham importante Eu não sei Se podemos chegar Até dizer Uma receita A ser seguida Para ser um campeão Enfim A palavra é de vocês Alessandro A gente vinha conversando Hoje de tarde Com o Jackson Antes de vir aqui Eu fui lá na casa dele E fiz uns pastos De chula lá Dei uma ensaiada Porque eu acho que Faz bem para o corpo E para a mente Isso né Então a gente estava dizendo Enquanto eu preparava Uma tambra Uma tambra ao leite Para a janta Depois que nós vamos Saborear lá Uma tambra ao leite Que está lá Deixei tudo pronto E no forno E o João está lá Administrando Cuida aí João Pelo amor de Deus Chula Chula não tem receita De bolo Não existe Não existe receita De bolo O que que existe Na chula Existe em primeiro lugar Comprometimento Muito ensaio Mas muito ensaio mesmo Tá Para você Chegar na perfeição E além disso Você procurar Ser diferente Daquilo que estão fazendo Agora Se você vier Com alguma coisa Diferente Você vai fazer Com que as pessoas Te olhem De um jeito diferente Pá Aquele cara ali Não está fazendo a mesma coisa Que todo mundo Ele está fazendo Alguma coisa diferente Então eu vou Dar uma nota boa Para ele Porque ele está Tendo criatividade Ele está tentando Modificar um pouco Aquilo que está sendo feito Por isso que eu digo Chula não é receita De bolo Chula é comprometimento É dedicação É criatividade E acima de tudo Persistência Eu te digo Além desses Desses fatores Que o Leandro Colocou As características Básicas Assim Não é receita Mas faz parte E faz parte De uma evolução De uma coisa Assim Que muitos têm É humildade Certo? Uma coisa É humildade Humildade Tem campeão Que não é campeão E tem campeão Que vai ser Vai ser sempre Eternos campeão Dentro e fora do palco Dentro e fora do palco Não adianta o cara Ser só campeão No palco São legados Que a gente tem Exemplo De vários Que passaram Em todos esses anos Que a gente avaliou Tem campeão Foi multicampeão Sem humildade nenhuma Que fora do palco Não é campeão Deixa a desejar E no meio A chula É feita de amizades Mas como em todo lugar Existem muitos Que se aproximam Quando o cara Está atrás da mesa Quando o cara Não está atrás da mesa Nem cumprimentar A gente não cumprimenta Mas Nós avaliando Nesses anos todos Todos a gente Em contrapartida Sempre soube Diferenciar Mesmo ele sendo Daquela forma Quando ele mereceu Ser campeão Em cima do palco Com nós avaliando Foi campeão Quando não mereceu Ser campeão Não foi E é isso Foi campeão Em cima do palco Fora do palco Nunca foi campeão Por isso que o Jackson Fala da humildade Né Alessandro Porque hoje em dia O que é uma pessoa Humilde de verdade É aquela que Acha que sabe tudo Ou é aquela que Sempre tem algo novo A aprender Né Então essa Essa é a mensagem Que eu gostaria De dizer Que ninguém Sabe tudo Que não possa Melhorar E ser melhor Do que já está sendo Hoje E eu tenho lema Em tudo E levo para tudo Na vida Sou um eterno Aprendiz Olha aí pessoal Que aula de chula Né Só dá uma olhada Aqui o que ficou Para o próximo Para o próximo Programa com eles Daí no próximo Matambra Eu também vou ir para lá Esse daqui não vai dar Mas vamos marcar outro De preferência Meio logo Né Aquela Aquela Entrada Ou aquele final De passo Onde hoje É muito enfático Muda a concentração No chuleador Será que Aquela encarada De um para o outro Fica meio só por ali Será que a caneta Pesa mais Quando bate Mais forte Meu amigo Horton Lima Me cobrava muito Bate esse espelme Para que que tu tem pé Para bater Será que a caneta Pede mais Os causos Que eles ainda Não contaram Que aconteceu Nos rodeios Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Mas uma pergunta final Eu tenho que fazer Senão eu sou capaz De me esquecer Um gaiteiro bom Pode ajudar Na nota Ou não tem jeito O chuleador Uma diminuída De ritmo Chegou mais Para o final Dos últimos passos Deu uma cansada Na metade do passo Um gaiteiro Pode ajudar No ouvido De vocês A nota Ou Não tem nada A ver o gaiteiro Agora que eu quero ver Não é ajudar Alessandro Ele pode favorecer Com que aquele chuleador Pela percepção dele Não saia Todo momento Fora do ritmo Porque ele vai dar Uma atrasada Tá vendo O gaiteiro Baixa junto Mas você não vai Descontar Porque o cara Não saiu do ritmo O gaiteiro E nem sempre Você vai dar Descontar No erro musical Então automaticamente Inconscientemente Um bom gaiteiro Acaba ajudando Alessandro Te lembra do Jackson Rodrigues? Me lembro demais Quase Então Nem ruizinho Esse gaiteiro O Jackson Rodrigues Ele foi meu gaiteiro E Eu acho que Os dois Os dois últimos Enartes Que eu ganhei Ele Ele tocou Para mim Eu dizia Para ele Só o passo Que eu ia fazer Ele já sabia O ritmo Mas ele também Chulhou Ele também dançou Chula Ele também Chulhou Ele sapateava Com a gaita Ele tocava E sapateava O cara que toca Tudo que é instrumento E até dançar Chula Não sei se foi Uma ou mais vezes Campeão mundial De acordeão Foi Ele é Um fenômeno Agora está em Caxias do Sul Morando Parabéns Jackson Por tudo que você fez Por nós E pela chula É verdade É o Jackson Rodrigues Rapidamente Então agora Um gaiteiro ruim Pode atrapalhar Um chulhador Nossa Imensamente Aí sim Aí sim Escolhamos Mais atrapalha Do que ajuda Então eu acho assim O gaiteiro Ele não precisa ser Muito bom Ele tocando certinho E não saindo do ritmo Ele já está ótimo Agora um gaiteiro ruim Esse está louco Esse faz o chulhador Se perder totalmente Escolhamos Escolhamos Acaba com o chulhador Compromisso assumido Para uma próxima vez Certo Com certeza Nós nem entramos Nas conquistas Do Enarte Nem entramos Na emoção De estar ali Chegando na final E concorrendo Qual foi O último duelo Do Leandro Lá Porque a decisão De parar Eles vão ter que voltar Já estou avisando Que eles vão ter que voltar E assumir o compromisso Na nossa frente Leandro Quer te agradecer Por hoje Por essa tua disponibilidade E dizer que nós estamos Sempre abertos Com as lentes da Lagoa TV Para ti Grande abraço Considerações finais Obrigado Alessandro É muito bom estar aqui É muito prazeroso Saber que hoje Você é o patrão Do CTG Alexandre Pato E que você está aqui Fazendo com que o tradicionalismo Apareça Não só para a Lagoa Vermelha Mas para toda a região Então muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui E conte comigo Hoje e sempre Meu amigo Jackson A casa é sua Mas claro As considerações finais Também suas E o compromisso De retornar aqui A data vocês Determino Deixo para vocês Eu sei que o compromisso É bastante Mas a gente precisa retornar Porque tem muita coisa E ó Já vou avisando Pelo que a gente está vendo aqui Ó Recorde de audiência O programa da Chula Considerações finais Nós estamos muito felizes Pela audiência De todos Para quem compartilhou Quem a gente avisou Que está aqui hoje Alessandro Muito obrigado Pelo convite Eu faço parte Da equipe Da Lagoa FM Lagoa TV Mas é a primeira vez Que eu estou participando Do teu programa E a gente já está Assumindo compromisso Com o próximo E eu quero pedir desculpas Realmente Porque tem muita gente Que a gente tem que mandar Um abraço E não deu tempo E deu pica-pau nos cac No telefone aqui também Para a gente poder falar O nome dessa gauchada toda Mas em especial Aos companheiros de avaliação Que todos estão assistindo aí Aos amigos Aos laguenses Que estão fazendo parte Das equipes de avaliação Sabe Então assim Um legado que a gente trouxe Que construiu Nesse Nesse tempo todo Aos alunos da gente Que foram campeão A vocês Que conseguiram Em cima do tablado Transmitir Aquilo que a gente tentou Buscar Que vocês executassem Obrigado aí Por vocês também Estarem assistindo a gente E realmente Alessandro Uma satisfação enorme Participar do programa E feliz por ter Atingido Esse objetivo Não desceu Desceu o recorde E tal O objetivo De ter um bom alcance De audiência O programa E principalmente A participação do Leandro Obrigado Leandro Por você ter aceitado O convite O Alessandro Me convidou Para convidar o Leandro Também Nós estamos aqui Presente E na próxima Nós vamos colocar Uns passos de chula Executados por nós Que a gente já Já fez um video Um videozinho No intervalo Vai entrar Nós temos que fazer Isso também Compromisso Para O máximo de Três dias Para retornar Nós já estamos Botando eles na prensa Então aí Pessoal O nosso Prozaimate Vai ter que ficar Por aqui É uma pena Mesmo Mas como nós falamos Aí logo logo Mais chula Aqui na Lagoa TV No mais só resta Agradecer a cada um De vocês E desejar Que vocês fiquem Com Deus Que nós vamos Com Nossa Senhora De Aparecida E todo mundo Vai muito bem Acompanhado Para vencer As dificuldades Dos agricultores Nós da Coagri Sol Sabemos que temos Mais conquistas Pela frente Com a certeza De poder contar Com a força Da nossa gente Agropecuária Lagoa Indumentária Gaúcha Pilchas Acessórios Para o chimarrão E tudo Para o seu churrasco Medicamentos Sementes E rações Carrapaticidas E vermífugos Com ofertas Imperdíveis De tirar o chapéu Supermercado Milério O melhor preço Da região Supermercado Milério Confiança E tradição MSQ INVISI ESRX Obrigado.